Olá tudo bem? Eu sou o William Silva trazendo um vídeo aqui para você mostrando como criar um dedilhado e tocar de forma mais bonita no teclado né muita gente me pergunta isso muita gente comenta isso eu quero falar um pouco sobre isso para você nesse vídeo bom antes da gente começar aqui então tutorial não esqueça de dizer de onde você está assistindo esse vídeo tá de que cidade que você está que país que você está Ok fala teu nome aí para eu poder mandar um abraço para você tá bom então coloca aí William estou assistindo aqui do Rio de Janeiro eu vou te responder vou curtir vou fazer alguma coisa aí para poder te dar uma resposta tá bom vamos lá então para o vídeo eu vou usar aqui uma música aqui bem simples aqui ó dó maior tá ó mas beleza todo mundo conhece aqui né aí e a gente vai pegar agora essa música ao invés de tocar aqui ó e como que a gente consegue melhorar o dedilhado dessa música e consequentemente melhorando dessa melhorar de outras músicas tá vamos lá então ó 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 beleza conseguiu identificar o que que você vai fazer agora a gente vai ver aqui ó o que eu consigo aplicar dentro desses acordes aqui tá já vai aqui uma dica para você para você tocar mais bonito que que você consegue aplicar a nona você consegue colocar nona nos acordes então em vez de tocar aqui você já consegue tocar aqui ó e isso aqui pode não parecer muita coisa para você mas isso aqui me dá a possibilidade de um dedilhado melhor porque ó ó mais de novo mais d t tá vendo então a gente já conseguiu sair daquele basicão tá para uma coisa mais enfeitada principalmente para você que é iniciante tá ó um um dois três quatro e tá vendo ó quatro e aí vai entrar de novo um acorde ó um dois três quatro e dois três tá quatro e fica aqui esse exercício tá ó vamos começar por aqui tá ó ó e um e e e e viram que que acontece nosso próximo acorde é um bom com quatro né nossos quatro tá William dá para fazer alguma coisa para chegar no nossos quatro olha que legal isso aqui ó você tá aqui né ó Primeira parte Viu o que eu fiz? É o Dó, tá? A gente tava aqui De novo Então tá bom 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Dá pra fazer Vamos ver o que eu fiz aqui? 1, 2, 3 4 3, 2, 3 Vai que ele toca um quarto 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Vamos tocar isso na prática pra ver? Vamos lá Mais Mais De ti Mais Agora é o que dá pra fazer aqui, ó Em menos de mil Mesma ideia, ó Pra você não trocar de acorde De forma seca Você consegue, ó Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro De novo, tá? A gente tá aqui, ó Direto Até esqueci de fazer aqui Vamos seguir, vamos seguir, ó Dá até pra fazer quando não tem troca, ó Vamos dar uma olhada agora, devagar, tá? Pra você poder pegar, entender e aplicar nas músicas que você for tocar Antes da gente, lógico, né? Continuar aqui, não esqueça, tá? Que os links do curso estão aí na descrição, tá? Se você quiser ser meu aluno e ter suporte diretamente comigo Entra aí, tá? No curso Teclado Online E você vai poder ser meu aluno, tá? Ter acesso vitalício E ter o meu suporte pra poder avaliar os seus exercícios Saber como é que você tá tocando Dizer se tá certo ou errado O que precisa melhorar e tudo mais, tá bom? E se caso você quiser apenas um curso rápido Tem aí o teclado Express, tá? Esse já não tem suporte Mas ele é bem baratinho Tenho certeza que vai te ajudar Vamos dar continuidade aqui Primeira parte eu já passei pra vocês, né? Tá? Aí agora essa parte do É Lá menor, Sol e Fá Então, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Viram? Que é sempre a mesma ideia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? E aí, vamos pegar outro exemplo aqui de música, tá? Pra gente conseguir entender E aplicar isso aqui também em outras situações, né? A gente pode pegar, por exemplo, a música Eu Navegarei Eu Navegarei O Oceano O Espírito Tá vendo? Dá certinho, ó E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu Navegarei Isso aqui é de uma forma bem simples, tá? Se eu quisesse aplicar aqui também as nonas nos acordes maiores, daria, tá? E lembre assim, que a nona você consegue aplicar em todos os acordes maiores Então, ó Lá menor Eu Navegarei No Oceano do Espírito E ali adorarei Viu que legal? Que aí eu nem chego nesse dedo, ó Ó Qual que é o segredo pra saber quantas notas eu posso tocar? Lembra que esse arpejinho Isso aqui é um arpejo bem pequeno, né? Isso aqui é um arpejo, tá? Ele pode ser usado quatro notas Então, se você fizer uma nona aqui, ó Quatro notas vai dar onde? Um, dois, três, quatro, tá? A não ser que você comece com esse dedo aqui nessa nota, ó Ó Eu Navegarei No Oceano do Espírito Vou fazer diferente, ó E ali adorarei Viu? Tá? Só tem que treinar pra conseguir mudar de acorde no tempo, né? Tá? Vou fazer no Fá também, ó Beleza? William, dá pra fazer o Mi com o Nó, não? Dá Tá? Eu Navegarei No Oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Tá vendo? Isso aqui é um exemplo, tá? Bem simples, tá? Provavelmente aqui muita gente vai estranhar a nona aqui Mas por um momentinho aqui, ó Nesse acorde dominante aqui Não vai matar ninguém não, tá? Eu sei porque eu já conheço, né? O pessoal às vezes está muito preocupado Mas dá pra usar Se você não se sentir bem com a nona Vai ser nona mesmo que dá certo, tá? Então Essa é uma das ideias, tá? E depois eu vou fazer Mais vídeos também com essa mesma temática aqui Pra gente Criar mais dedilhados aqui em cima da música Muita coisa dá pra tocar Em cima dessa ideia, tá bom? Um abraço pra você, tá? E até o nosso próximo vídeo